Fala galera, meu nome é Henrique Al, sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas. Mais um vídeo de primeiras impressões, e dessa vez fala da nova série original da Netflix, Você. A série é a adaptação de um livro com o mesmo nome, e traz com o protagonista o ator P.M. Badgley. Ele interpreta o Joey, um rapaz que trabalha como gerente de uma livraria, que acaba criando um sentimento obsessivo por uma de suas clientes. E essa obsessão que o Joey tem pela sua cliente, que se chama Becky, que é interpretada pela Elizabeth Lyle, já acontece na primeira vez que ele a vê. E é a partir desse encontro que a série desenvolve a sua história, pois o Joey começa a pesquisar a vida da Becky, e ali ele já vai mostrando a obsessão que ele criou por ela, e se demonstrando um grande stalker. Inclusive, eu gostei muito da forma que a série mostrou, as artimanhas do Joey pra descobrir quem é a Becky, e se aprofundar ainda mais sobre a vida dela. Um dos pontos mais interessantes desse primeiro episódio, é a forma que ele conta a história pra gente. Ele usa o personagem do Joey pra mostrar pra gente tudo o que está acontecendo, pois na cabeça dele, ele tá tendo um diálogo com a Becky. Um dos motivos que me fizeram gostar muito desse primeiro episódio, foi o personagem principal da história, que é o Joey. Eu achei ele um personagem muito interessante, mesmo eu sabendo que ele é um stalker, que ele é um cara obsessivo, que ele tem uma tendência psicopata, eu não consegui ter raiva do personagem, pois ele consegue entregar uma dualidade muito interessante. A gente sabe que ele é esse cara obsessivo, que tá indo atrás da menina, tá indo atrás da Becky, mas ao mesmo tempo eu consigo ver um Joey muito diferente numa relação que ele tem com um menino chamado Paco. É uma relação de amizade e proteção ao mesmo tempo. Eu até fiquei temeroso em alguns momentos, mas eu gostei muito de ver essa relação, mostrando que o Joey pode ter sim uma dupla personalidade. Além do Joey, a Becky também é uma personagem interessante, e a gente fica o tempo todo tentando alertar ela que alguma coisa de errado pode acontecer. Não só com o Joey sendo um stalk dela, mas também com outras coisas que estão acontecendo. Eu confesso pra você que eu fiquei surpreendido com esse primeiro episódio. O piloto conseguiu me pegar de uma maneira que eu já quero ver os outros episódios, vou maratonar, até porque tem aquela pegada de suspense psicológico, e quem me acompanha aqui no canal sabe o quanto eu curto esse estilo de série. E pra completar a minha alegria, a série conta com a presença da atriz Shai Mitchell, que interpretou a Emily em PLL. Na série ela interpreta a Prit, que é uma das amigas da Becky. Esse primeiro episódio não mostrou muita coisa sobre ela, mas já deu pra perceber que o Joey não foi muito com a cara dela. Realmente eu gostei muito desse primeiro episódio de você, como eu disse, ele me surpreendeu, chamou a minha atenção, vou maratonar. E você, já assistiu o primeiro episódio de você? Já maratonou a série? Ficou maravilhado? Gostou igual gostei? Deixa aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo. Isso é muito importante pro crescimento do canal. E eu sempre gosto de lembrar, se você curte e ama séries, esse é o canal certo pra você. Pode se inscrever sem medo. Me siga lá no Instagram, que é o arroba canal sobre muitas coisas. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui! Tchau, tchau. Obrigado.